Eles já estão me vendo, é, vim dar bom dia pra esses bebês, aí ó, já sabem que vão ganhar gaiola limpa, comidinha, porque eles estão muito bagunceiros. Gente, quanto mais os coelhinhos crescem, mais o tempo passa, mais bagunceiros eles ficam. Vamos lá, olha a bagunça, ó a quantidade. É ração espalhada, xixizinho, tudo misturado, gente, isso não pode acontecer. Assim que a gente acorda, primeira coisa que tem que fazer é limpar esta bagunça. Aí, ó, pisa no pote, derruba tudo, vamos limpar coelhinhos, vamos mostrar uma gaiola limpinha, vamos ficar num ambiente bem higiênico. Agora, gente, não são mais só três vezes por dia, quatro, no mínimo quatro vezes, porque eles sujam muito, quanto mais crescem, mais xixi, mais cocô e mais sujeira. Então, mamãe aqui vai limpar e depois a gente volta. Até mais! E aí, estão ansiosos? É, demorou muito, gente. Agora sim, ó, olhem como está. Tudo limpinho, lavadinho, fresquinho, arrumadinho, pra eles brincarem de novo. Copa limpinha, pano trocadinho, tudo limpo e arrumado, pra quê? Pra vocês fazerem bagunça. O que é? Vocês estão sentindo cheiro de comidinha? Hein, mamãe? Então, tá. Minutinhos depois, a gente já pode pegar essas fofurinhas. Vem cá, vem cá, cocadinha. Vamos começar com você primeiro. Aí, ó, felicidade de cocado. O que você vai fazer primeiro? Ração? Não! Maçã? Não! Repolho! O que eu quero? Ô, meu Deus! Tá atacando o repolho. Né, cocada? Hein? Ih, levou pra toca. Levou pra toquinha. Vamos pegar outro, então? E aí? Vem cá, picolé. Picolé, fica aí. Vamos lá. Picolé, picolé, picolé. Picolé e cocada. O que você vai fazer agora, picolé? O que você quer agora? Hã? Hum, agora o cocado foi beber água? Não? Não? É picolé que tá bebendo água. O cocado tá comendo ainda o repolho. Olha lá. Olha lá. Delícia! Hora de pegar o nosso cachula! Fumaça! Vamos lá! Ai, que delícia! Que café da manhã te delícia! É... Bom, gente, tudo isso não leva mais do que dez minutinhos, limpar bem, deixar bem limpinho. Não pode passar produto de limpeza. Você tem que lavar e secar com água. Simplesmente isso, tá bom? Produto de limpeza faz mal pros coelhinhos. Ok? Pronto. Daqui umas quatro, cinco horas, tá tudo sujo, bagunçado. Tudo de novo pra limpar. Portanto, gente, se quiser ter coelhinhos, tem que pensar também na higiene dos coelhos. Eles morrem, morrem com a própria urina, com o contato com as fezes. É... É muito perigoso. Então, se é pra ter bichinho, tem que cuidar direitinho. Não é? Trocar com frequência a água, porque... Ó lá, já espalhou o que aqui? Aí, cocô. Esse aqui é cocô. A ração, ela é compridinha, tá vendo, ó? Já fizeram cocô. Ô, meu Deus do céu! Primeiro cocô da gaiola. Do dia. Pronto. Então, é isso, gente. Tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo em ordem pra bagunça, tudo de novo. Hum... Hum... Gostosinhos. Cresceram muito, né, gente? Olha lá. Mas eles curtem, né? Então tá, bom dia dos coelhinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.